Amor, eu confesso que nem nos meus melhores sonhos eu poderia imaginar que Deus me enviaria assim, alguém como você. E por falar nele, eu tenho a plena convicção de que só estamos aqui hoje porque desde o início decidi nos colocar Deus como prioridade em nossas vidas. Não foi por acaso que o primeiro presente que eu te dei foi uma Bíblia, lembra? E na capa eu escrevi o versículo de Coríntios 13, o amor é paciente, é bondoso, o amor tudo desculpa, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Ainda quando estávamos começando a nos conhecer, já íamos juntos à missa e esse continua sendo imperterivelmente o nosso programa de todos os domingos. E foi graças a Deus, meu amor, que chegamos aqui para celebrar este tão sonhado dia. Ele se fez e se faz presente em cada momento, em cada detalhe. Por algumas vezes, cheguei a imaginar que era loucura, que estava acontecendo tudo muito rápido e intenso. E estava mesmo, né? Mas então eu percebi que tinha um motivo para isso acontecer. A nossa conexão era diferente, era conexão de alma. Neste momento, a expressão alma gema passou a fazer mais sentido do que nunca para mim. E preciso dizer que eu não acreditava muito nisso até conhecer você. Eu me apaixonei por você no primeiro dia em que te vi, no café. E ali eu já sabia que seríamos nós, mesmo duvidando um pouco disso. Eu tenho absoluta certeza de que fomos colocados um no caminho do outro para construirmos juntos aquilo que tanto intimamente desejamos. A nossa família. A você, meu amor, muito obrigada por me proporcionar sorrisos diários. Por ser o motivo pelo qual eu acordo todos os dias querendo ser alguém melhor. Quando começamos a organizar o casamento, eu tentei encontrar na numerologia a melhor data para casarmos. Busquei na lua sua melhor influência para o amor. Mas aí me dei conta de que nada disso faria sentido se não existisse entre nós algo muito maior. A dedicação mútua, a disposição para permanecermos juntos. Afinal, o casamento para mim é uma escolha. E hoje, meu amor, perante Deus, nossos amigos e familiares, eu escolhi você. E escolherei por todos os outros dias das nossas vidas. Te amo. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a Deus por tudo na minha vida. E obviamente por também me colocar em frente a essa mulher maravilhosa. A melhor cura para o amor é ainda aquele remédio eterno. O amor retribuído. Em um dos dias mais difíceis da minha vida, você estava lá com uma imagem de uma santa. A maturidade que cada um trouxe para o nosso relacionamento. Espírito de querer ouvir e aprender um com o outro. Acredito que nos faça chegar onde queremos. Até nossa noite de quarta-feira, inegociável, já virou exemplo para outros casais. Meu amor, com esse rostinho de boneca. Meiga, linda e absurdamente atraente. Até na forma de andar, que eu falo. Fez eu me apaixonar por você, incrivelmente. Que sensação gostosa que perdura até hoje. E sabemos como fazer perdurar mais tempo. Afinal, autoconhecimento deixa claro o que queremos da nossa vida. Vão vir tempestades, mas saberemos dançar na chuva. Vão vir dias lindos, mas saberemos ter os pés no chão. E sempre. Um ao lado do outro, como marido e mulher. Eu tenho uma admiração incontestável pela amiga, esposa, filha, nora, cunhada e profissional que você é. Olho para o meu lado e falo. Que mulher, meu Deus. Olho para o meu lado e falo. Eu tenho uma admiração incontestável pela amiga, esposa, filha, nora, cunhada e profissional que você é. Se inscreva no canal.